Do lado do shopping Você tem o Norte? Ah, você conhece aquele shopping? Não, eu Muito grande Eu Oi Gente, e o conto que não chega, hein? Então o que você é? São Bernardes Para lá, Deus, para lá, eu sou Conselheiro Pena, em Norte-Geral Quem nasce lá, o que que é, Penelense? Penelense Penelense Para nós mesmo Agora me falem uma coisa Para a gente se debruçar sobre o conto de hoje Que vai ser Junca Guerra Junca Guerra Pessoal, quantas cidades tem a Grande São Paulo? É A Grande São Paulo, o nome da Querencer Foi Trinta e nós Fala pra ela Trinta e nós Agora A região do Grande ABC Tem o nome de São Bidão? Tem É, quantas cidades? Tem Quais são? São Bidão São Bidão São Bidão São Bidão O próximo Tietêma Tietêma São Bidão Tietêma 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 No censo de 2005 Quantos habitantes tinham na região? 8 mil 211 mil 745 Vocês acham que agora tem mais ou tem menos? Mais Tem mais Tietêma 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 Olha, outra sinapse legal Gostei Uma pessoa ter essa doença Uma pesquisa que nós poderíamos fazer Úlcera Ou meia manhã quem vem com uma resposta? Uma resposta não, uma pesquisa ressoe Depois de publicar esse livro, eu agradeço a ela esse fato Ah, olha aqui, que ano foi feito? Essa vez Em 1969 Quem lembra um fato nefasto que aconteceu em 1969 aqui no Brasil? Ah, não E aqui? Não é, tinha garambria, mas tinha acontecido um outro fato, pra nós... A bomba, a bomba tônica Não, a bomba tônica também pareceu Também, também Pessoal, uma questão de ordem Se todos falarem ao mesmo tempo É melhor, é... Tá bom? Eita Tá certo A gente fala A gente fala De oito Oito Isso, começou Matheus, olha a outra sinapse que o... Caíque O Caíque fez Fala pra só, Caíque A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 59 Se ela existisse até hoje, ela teria 68 anos Muito bem Aliás, foi um período muito ruim pra humanidade Milhões de pessoas morreram Milhões de pessoas E qual foi o fato que desencadeou o fim da Segunda Guerra Mundial? Professor A bomba tônica O que ano foi? E essa maldita bomba atômica foi jogada aonde? Irochip e Nagasaki E onde ficam essas cidades? Japão O Japão fica em qual hemisfério? Norte ou Sul? Sul Nós estamos em qual estação do ano aqui? De Norte O que é? Otomo Otomo Muito bem Professor Você leu ontem no jornal aquele caso do sujeito que atirou-se à água da beira da praia Para salvar o fulano que estava se afogando? Quando no aperto chegou um boteiro que levantou os dois? Não foi assim? E o tal ainda ganhou uma medalha do governo pela grande África Está direito? Não digo que não Que afinal ele ao menos sempre se lembrou de acudir a uma criatura de Deus Mas lá quando amombrada Hum, nem por isso Olhem, olhem Mas então mereci o Junquinha Guerra Eu conto, conto Mas um tanto O Junca Guerra Foi muito meu conhecido desde Guri Já morreu, coitado E morreu numa tristura Veja avance Um gaúcho daquele Destorcido como um zão Aquilo era para ficar na coxilha Ficado na espada Rachado de lançaços Mas não para morrer como foi Aperreado em cima da cama O corpo besuntado de unturas E a garganta entupida de melados e pozinhos de doutores Pobre de mim Estou vendo que hei de morrer do mesmo jeito Como um pisaflores da cidade Como um bicho de galinheiro Moreno alto, delgado Olho preto Nariz de homem mandador Mãos de pé de moça Tinha força como quatro Bailarino alegre Campeiraço E o coração devia ser de muito grande Devia encher o meu peito todo De bom que era Dessa feita houve rodeiro Na estância do pavão A estância era na costa de dois rios E tem muitos Albar Albar com oitões Com o mato Que era uma querência da gadaria Xucra Mas para chegar lá Havia que atravessar um Santa Fezal Cerrado Tiririca Atoleiros Juncais Um banhado bravo La dentre que a gadaria A alçada Vivia misturada com os galheiros E com os caprichos E os ratões Aos gritos A tiro E a cachorro Tinha-se conseguido Trocar Como uma das Como uma das Como uma das Como uma das Para mais de três mil reses Nem me falo Nas coisas divertidas De serviço Como rodada Alguma Tumbo Rescado de aspa E brasílio As compadradas De peonada E outras que sempre Alegais Campanile São da Fezal Aterreno De 13 gramas São da Fezal Olha gente Vocês viram Para bem Caí Eu não sabia Aliás Há muitas palavras Aqui que eu desconheço Significado Por isso que vocês Estão com o Glosar Para a gente Pesquisar depois E mal que cerrou O rodeio A gente mudou De cavalos Churrasqueou Em pé Mesmo E começou-se logo A passar a tourada E que torunas Cada bicho pesado Criado numa Pura grama vermelha Ligeiros como gatos E malevas De acompanharem o laço Quase capresteando Pois foi um destes Que um moço Chamado Tandão Lopes laçou E laçou o mal De meia espalda O touro Rufou E depois do tirão Já se lhe veio Em cima O moço Estava muito bem montado O pingo Era de patas Porém apenas Rocinho Muito posquilhoso Os arreios Já vinham mal E com o tirão A chincha Correu toda Para virilhas Virgem mãe O bagual E entreparado Baixou a cabeça Repesando o covote Largo E ia levantar A guanpada Quando veio Maneado no laço E ladeado Por um Sofrenácio Sofrenácio Os lagartos Numa fúria De força E fez a menção A canpeirada Olhava a parada Vendo a desgraça Mas nisso Justo Justo Quando o touro Balanceando No ar Pareceu Dar o pulo De carga O juca guerra Esteve-lhe em cima Em cima Foi como Trovão E logo Raio Pois como Raio Gaúcho Carregou E atirou A montaria Contra o touro Oi galê